Não adianta ter tanto dinheiro e não ter a felicidade É melhor ser o pobre da vida com um coração de vontade Jesus Cristo, rei dos reis, ensinou a viver na humildade E da vida nada se leva como for pra eternidade E da vida nada se leva como for pra eternidade Bom dinheiro não compra tudo, esta é a grande verdade Bom dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade Bom dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade É tão pouco que a gente precisa pra vencer em nossa caminhada Com missão não precisamos, precisamos da felicidade Viver bem com aquilo que temos, nossa vida será abençoada Ajudar aqueles que precisam é o que diz a Bíblia Sagrada Bom dinheiro não compra tudo, esta é o matrão de verdade Bom dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade Bom dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade Bom dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade